75. Giving reasons. One. Justificar qualquer coisa. Why aren't you coming? Por que você não vem? The weather is so bad. O tempo está tão mal. I am not coming because the weather is so bad. I am not coming because the weather is so bad. Why isn't he coming? Por que ele não vem? He isn't invited. Ele não é convidado. He isn't coming because he isn't invited. Ele não vem porque não é convidado. Why aren't you coming? Por que você não vem? I have no time. Eu não tenho tempo. I am not coming because I have no time. Eu não vou porque não tenho tempo. Why don't you stay? Por que você não fica? I still have to work. Ainda tenho que trabalhar. I am not staying because I still have to work. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. Why are you going already? Por que você já vai? I am tired. Eu estou com sono. I'm going because I'm tired. Eu vou porque estou com sono. Eu vou porque já é tarde. Eu vou porque já é tarde. Eu vou porque já é tarde. Eu vou porque já é tarde.